Você chegou ao final da sua procura de realizar o sonho do carro novo, sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui na Pontocar BH e aqui tem ofertas imperdíveis pra vocês, né Diego? É isso aí Renato, e eu começo falando aqui ó, da Spin LTZ, esse carro de 7 lugares, o carro mais vendido pra família e pra quem quer agregar também em prefeitura e tudo mais. Um carro que tá saindo de 53,900 por apenas 51,900, Renato. Eu não falei que está imperdível? E tem também condições especiais pra esse Argo aqui. É isso aí, um Argo Drive 1.0 2020, 6 mil reais diferença de um zero quilômetro, eu tô vendendo ele a 46,900, Renato. Prestaço gente, é pra você levar pra casa. E pra finalizar tem essa EcoSport com condição especial também. EcoSport Freestyle 1.6 2009, completaça, tá? O carro tá impecável, excelente condição de 29,900 por apenas 27,900, Renato. Diego, e a Pontocar BH está expandindo por aí, né? É isso aí, casa nova lá dentro do Portal Auto Shopping, Pontocar BH Portal. Segue as nossas redes sociais e aproveite as condições. Pontocar BH! É o ponto certo do seu veículo. Vem pra cá!